Vocês estão com o pé do Ceará no oi Vamos viver Engole a bala Alright guys, moment all times Keep your head back and keep your hands on your brothers all time, alright? Ok Ok Dá um tchauzinho aqui pra nós aqui Uh! O Paulo nem solta a mão Ele vai rápido ou devagar? Vai bem rápido Marque 5 no piloto de avião Aquela que tu configura a cara dos pilotos O Paulo vai conhecer agora Vamos ver se vai rápido Paulo Ai 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 Coitado Coitado ele achou um surpreendente Ah Ele é muito louco Ele é muito louco Eu sou um avatar Eu sou um avatar Uuuu Ai que dá essa burra Que da hora Vem em mim avatar Uuuu Que da hora meu Que gostoso Uuuu 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 Muito fácil É É Eles ganham dinheiro fácil mais Nossa Não gente Pelo amor de Deus É É É Acabou já? É É É Na próxima vez tem que ser duas Xilingada Relax Foi de boa Foi de boa Foi de boa O avatar mais brabo É Eles são loucos Eles são dores Eles não falam de Jesus Não Não precisou falar de Jesus não Ele foi churá Ele foi churá Isso aí são as bolas que puxa ela pra você Não sei É É Ele foi churá